Fala aí galera do YouTube, hoje estou trazendo aqui um vídeo aqui para o meu canal Hoje aqui estou trazendo o caminhão de bombeira para vocês, beleza? Então agora hoje eu vou fazer um vídeo aqui do caminhão de bombeira para vocês verem Caminhão de bombeira, uma belezura aqui galera Vocês podem ver que o tempo está um pouco escurecido Vocês podem ver Mas parece que eu vou fazer o vídeo do caminhão de bombeira com chuva ali galera Tem um tempo ali bem acirrado se formando Olha lá para lá, isso aqui vai dar uma chuva galerinha Então vamos fazer o vídeo aqui do caminhão de bombeira para vocês, beleza? Então bora lá dar um rolezinho aqui com o caminhão de bombeira Então bora lá, que a hora é agora que a gente está com pressa, beleza? Ah só, se vocês estiverem gostando dos meus vídeos Deixa um like aí, agora eu já tenho 20 inscritos Estou muito feliz Um abraço aí para todos vocês, beleza? Que Deus abençoe vocês Então bora lá dar um role aqui com esse caminhãozão de bombeira Então bora lá Deixa um like, beleza? Então bora lá agora, pega aqui o caminhão de bombeira aqui, beleza? Olha aqui o caminhão de bombeira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, tá bom! E aí 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 galera, tá dando um atruvejadinho e parece que vai atruvejar, galera Esse aqui vai dar um turvãozinho em minha cirrada Então bora continuar aqui o vídeo aqui, beleza? Bora lá, galerinha Aqui com essa estrada de ferro aqui, estrada de preto, galera Isso, cara, foi um turma ao alto Então bora continuar aqui Tchau Tchau Agora só lembrando, se vocês estiverem gostando dos meus vídeos Deixa um like aí pra ajudar meu canal crescendo no YouTube, beleza? Beleza? Tchau 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 Quer gravar um vídeo aí também Bora, sai, sai Sai, rapaz Vai brincar lá pra outro lugar Então, galera, aquele dali é o cachorro Do meu avô, precioso Lasta ele ali, ó Precioso Cachorro do meu avô, galera Então, galera, continuando aqui pro vídeo, né Então, galera, se vocês gostaram aí Do meu vídeo aí Deixa um like aí, se inscreva no meu canal Ficarei muito grato, beleza Que em breve vai ter mais vídeos Só lembrando, galera Vou dar o conteúdo O conteúdo, não, é o meu nome O link aí da descrição aí do vídeo É conteúdo infantil Canal Murilo Carlos Se você ainda não sabe Pesquisa assim Conteúdo infantil, canal Murilo Carlos Beleza E compartilha aí também pro teu amigo ver Essas maravilhas aí, beleza Então, galera Fiquem com Deus, galera Até o próximo vídeo Tudo de bom pra vocês Deixa um like aí, ó E se inscreva no meu canal, beleza Que em breve aí vai ter mais vídeos, beleza Mais vídeos bacanas igual esse, beleza Então, fui, galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tudo de bom pra vocês Tchau 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 Tchau